Olá pessoal, tudo bem? Em uma eleição polarizada entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro, um dos poucos nomes, ou aliás o único nome que vem aí se mantendo em um segundo patamar, à frente dos outros nomes de terceira via, é o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes. Ele tem se mostrado resistente nesses 6 a 9% dos votos em todas as pesquisas desde o início da discussão, enquanto outros nomes foram entrando e saindo da disputa eleitoral. Mas de agora em diante, ele tende a sofrer uma pressão ainda maior e o seu eleitorado vai ser muito assediado por outros candidatos e há um risco muito grande de que ele possa ver os seus votos evaporarem, o que não aconteceu, por exemplo, em 2018. A partir da última pesquisa da Datafolha, por exemplo, em que houve uma chance do Lula vencer no primeiro turno, isso fica mais perigoso para o Ciro. Alguns episódios que se deram recentemente em Minas Gerais dão um pouco do tom desse risco para o Ciro. Nomes do PDT como pré-candidato do partido ao governo de Minas e agora a vereadora Duda Salabé, que é pré-candidata do partido ao Senado em Minas Gerais, mostraram algum nível de apoio à Lula, embora eles digam que seus votos são em Ciro Gomes, enquanto o Miguel Corrêa deu uma declaração dizendo que uma vitória para Ciro seria Lula na presidência e fez vários elogios ao Lula, disse que o Lula era o novo Mandela, que ele estava para o Brasil como Mandela estava para a África do Sul. A Duda Salabé fez ali o gesto do L, do Lula, para eleitores lulistas e mais do que isso, compartilhou em suas redes sociais, o que gerou uma polêmica muito grande. E esses episódios tendem a se tornar comuns. Se os próprios militantes e filiados do partido fazem isso, é bem provável imaginar que outros eleitores do Ciro também estejam nesse dilema e nessa dúvida sobre seu voto nas eleições. As pesquisas mostram que mais da metade do eleitorado do Ciro pode mudar de voto e grande parte desse eleitorado é um eleitorado que sempre esteve ligado à esquerda, que no passado já votou no Lula, que abandonou o PT quando o Lula deixou de ser candidato e os candidatos passaram a ser a Dilma e depois o Haddad, e que com a volta do Lula podem voltar para o seu petista. Há essa possibilidade. Bom, aí as pessoas vão dizer, mas em 2018 o Ciro, mesmo diante da polarização que estava sendo dada entre Bolsonaro e Haddad, foi um dos poucos candidatos, ou foi o único candidato que se manteve ali com uma votação expressiva, ele chegou a 12% no final do primeiro turno. Naquela eleição, o Ciro trabalhou a ideia do voto útil, que as pessoas votassem nele como candidato do PDT como uma opção para tentar enfrentar Bolsonaro no segundo turno, já que Haddad perderia para Bolsonaro no segundo turno, segundo as pesquisas. E aquilo fez com que o Ciro se mantivesse ali na casa dos 12% até o final, enquanto todos os outros candidatos foram desidratando, principalmente os candidatos mais à direita, que perderam votos para Bolsonaro. O que a gente viu, o que a gente vê agora nessa eleição é muito diferente. Primeiro, porque a chance de vitória hoje é do PT, que é muito mais próximo às ideias, vamos dizer assim, do Ciro, do que era o Bolsonaro em 2018. Então, teoricamente, o Ciro precisa convencer o eleitorado do Bolsonaro a fazer o voto útil para ele manter algum percentual, e não o eleitorado do Lula. E aí vem uma série de problemas. A primeira é de que o eleitorado do Bolsonaro tem ideias muito distintas das ideias do Ciro, assim como tem ideias distintas das ideias dos petistas. O segundo é que esse eleitorado do Bolsonaro, boa parte dele não acredita nas pesquisas que estão aí. Então, você tentar usar as pesquisas para argumentar que eles precisam desistir do Bolsonaro, por exemplo, e ir para o Ciro para tentar enfrentar o PT no segundo turno, também é uma tarefa bastante difícil. E, ao mesmo tempo em que ele vai tentando pegar ali uns votinhos do Bolsonaro, ele vai correndo esses riscos, nós já falamos, de perder os votos para Lula, principalmente após as pesquisas indicarem uma possível vitória do petista no primeiro turno. Outras pesquisas hoje deram um resultado mais ou menos semelhante, uma subida do Lula que preocupa os demais candidatos. Então, tudo isso torna a situação do Ciro muito mais difícil agora do que era em 2018. Ele vai ter muitas dificuldades, não só para manter esse percentual e tentar uma subidinha para poder, como está ali o partido de centro, que possa eventualmente estar com a sua candidatura, como propriamente convencer os petistas a entrarem de vez na sua campanha e não migrarem para a campanha do Lula, como a gente já está vendo em alguns episódios. Um abraço para vocês e até mais.